Gente, rapaz, assim, eu vou mostrar pra vocês meus produtinhos de higiene. Aqui está o meu sabonete, né, meu sabonete de glicerina. Ele é vegetal, tá vendo aqui? Esse aqui é o que eu tomo banho. E esse daqui eu comprei pra poder fazer o meu sabão em pó. Tá aqui, ó, esse, o padim, bicarbonato de sódio, né, e o meu sabonete. O que que eu vou fazer? Eu vou usar o meu fogão. Vou colocar uma aguinha aqui, né, glórias a Deus, peraí. Ó, gente, em uma panela de reserva água, essa daqui eu já deixo já direto pra fazer sabão, né? A gente reserva aqui, acrescenta o sabão, ele vai começar a ferver, ele vai derreter. Vou gravar pra vocês aqui. Eu faço assim pra ficar mais rápido. Como eu não começo a borbulhar a água, ele derrete menos, né? Mas assim fica mais rápido, porque ontem as pessoas me perguntaram o que que eu fazia pra poder fazer o meu sabão. Como é que eu fazia? Eu tô gravando aqui pra poder mostrar pra vocês, tá bom? Ó, aqui está. Lembrando, tá, gente? Eu não tô dizendo nada que é pecado, mas o Senhor me pediu pra me parar de usar o sabão em pó e fazer dessa maneira o meu sabão em pó. E aqui estou eu fazendo o meu sabão em pó próprio pra glória de Deus, né? Aqui está, ó, eu tô vendo que ele começa a... Aguardando uns minutinhos, ele começa a fazer essa borbulha. Logo que ele estiver derretido, eu misturo, acrescento o bicarbonato e o sódio, né? E boto num recipiente, numa vasilha, geralmente de vidrinho, né? Porque é melhor. Porque lembrando, gente, produto quente em plástico, ele faz liberar toxinas que vão fazer mal ao nosso corpo também, tá bom? Ó, então eu tô aqui fazendo o meu sabão. Embora esse a Deus. Gente, olha só, aqui está. Aí eu vou desligar, porque senão ele sobe e esburra quando ele termina de derreter todo. Aí eu pego aqui e acrescento, olha, o meu bicarbonato de sódio. Gente, olha só, não faça o que eu fiz, tá? Coloca, primeiro você reserva o sabão, depois você coloca o bicarbonato na roupa já direto. Então, roupa assim, misturada na água pra eu colocar direto, senão ele vai borbulhar. Então, eu vou desligar.